. 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 o outro dia essa a outro dia sa o outro dia está o outro dia está lá no Lucas, frente, na задa, vira, nas pôr, o que você se atreta, você está a peça, a peça, a música, a música. Vixe, 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 to te saco na sul, no se fico. Tá, C-P, pôr, pôr. Pôr, 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 pôr. Pôr, 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 pôr. Pôr, 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 pôr pôr, pôr, pôr pôr, pôr, pôr pôr. Rona, rona, danana torica. Fui. Sapeça, sapeça. Doi, ono, e se rica. U, u, u. Rona, rona. Pocamu, e se, se. Pocamu, pocamu, pocamu. 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 Pocamu, p Länder friendship Na vrodu, rona. Pocamu. Pocamu, p JS. P였습니다. Pocamu. Pocamu, p J&AT Po legitях , pij hon. ž Pravzal, vete! Pravzal, vete! Pravzal, vete! Konieço de primeira vez. Não, 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 não. e vamos! O que é? Eleva! A partida-se! eleva, a a ovo! Ovo lá! Ovo lá, ovo lá, ovo lá, a afe. Pensa-la, ovo lá, Eleva-la, tudo lá. Ovo lá, vystá-la, de frente-la. Ovo lá, a ovo lá, a para ovo lá. Come, come, come. Primeira, come. Oh, ok. Não, não. Come, come. Vamos, come! 9, mandato, tiros e atrapalho. E aí, viram! Deixe, viram! Deixe! Já entra. Não, não. Vamos, vamos. Agora você vai. Vou, vou. Vamos, vamos. Eat também. Vamos, tudo isso. Não! 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 Agora, cria-se de novo! Vou mais tempo, Lucas! Vamos lá! Vamos lá! Para! Viu! Neste! Não! Lucas, não! Vou mais pra você! Vamos lá! Vamos lá! Os sox. Só um lado! Lucas! Pronto. Ako, para! Primeiro. Pronto. Quando! Ponto. Primeiro. Primeiro. Comissão! Fábio Fala para, Deus me meteu. Tcharam, Fala, Fala! Nasco, Fala! Regna bode, já me vore! Passo, Me pude! Passo! Esste! Regna bode, já me vore! Pede, se oopakou, eu! Hei, vai! Pegue, pegue, pegue! на joia a de novo e mais no jogo casa chato um ativo arreglada eu tinha e mais pronta olha e você vai Hipsa, hipsa, hipsa... Samo... Samo hip hlava. Samo hipsa! Samo pode! Roda,era, hora! E aí... Vwelt sem lá... Vamos lá para a teoria... Lutri, sai 방법! Você não está de dinheiro! Vwelt sem fome? Veja! Vwelt sem entramblé! Vwelt sem fome? Não! Vwelt sem fome! Calma, calma, calma! Vamos, vamos, pijar! Forma! Coloca! Ser semelhante! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Salvo, machaj! Machaj, machaj, pôd! Salvo, machaj! Salvo, pôd! Pôd, salvo, 10 segundos, machaj! Ešte, ešte, ešte! Koniec tretieho koľa. Takže pani Rossocovia to videli. Na pober podov 3-0. A videli výhercu, videli víťaza, pretažte v rohu červenom, Lukáš Matunák! KONIEC 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 KONIEC